Hoje nós iremos falar sobre os músculos que compõem o manguito rotador. O manguito rotador está na articulação do ombro e ele é composto por quatro músculos principais. O conjunto desses quatro músculos principais na articulação do ombro nós chamamos de manguito rotador. Então, memoriza essa informação que ela é muito cobrada em prova e, portanto, também na prática clínica. Então, é composto pelo músculo supraespinhal, infraespinhal, músculo subescapular e o músculo redondo menor. Então, esses quatro músculos formam o manguito rotador. Uma atenção especial para o redondo menor. Existem dois músculos redondos principais, o músculo redondo maior e menor. Muitas vezes, em questões, há um trocadilho entre esses dois músculos. Então, muitas vezes, a questão ela coloca. O manguito rotador é composto por quatro músculos. Beleza, até aí. Aí coloca supraespinhal, infraespinhal, subescapular e lá no finalzinho coloca. E músculo redondo maior. Aí, isso torna a questão alternativa incorreta, exatamente por causa disso. Que, na verdade, não é o redondo maior. É o redondo menor. Tá certo? E quais são as funções principais desses músculos? O músculo supraespinhal, ele está acima. No caso, a gente tem a espinha da escápula e ele está acima. Então, acima da espinha da escápula, nós temos o músculo supraespinhal. Tá certo? E abaixo da espinha da escápula, nós temos o músculo infraespinhal. Tá certo? E esses dois músculos, eles compõem o manguito rotador. Aí, o supraespinhal, ele é responsável pela elevação do braço. Então, a elevação do braço é o supraespinhal. E outra função muito importante do músculo supraespinhal é exatamente a estabilização da cabeça do úmero. Tá certo? Então, essas são as duas funções principais do músculo supraespinhal. O músculo infraespinhal e o músculo redondo menor, Esses dois são os dois músculos do manguito rotador que são responsáveis pela rotação externa do braço. Tá certo? Então, esses músculos são rotadores externos. E o músculo subescapular, ele é um músculo rotador interno. Tá certo? Então, a gente lembra essas informações. Então, quais são as duas mensagens principais dessa aula? Então, a primeira resposta que a gente tem que ter em mente. Quais são os músculos que compõem o manguito rotador? Que é o supraespinhal, infraespinhal, subescapular e redondo menor. E quais são os movimentos desses músculos? Então, supraespinhal, elevação do braço. Infraespinhal e redondo menor, rotação externa. E subescapular, rotação interna do braço. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, clica em curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, clica em se inscrever. Que isso nos estimula a produzir mais conteúdo sobre esse e outros temas. E se você gosta de questão, nessa sessão comunidade tem muitas questões. Que são muito importantes para a gente conseguir praticar os conhecimentos aprendidos durante as aulas. Inclusive, eu vou estar postando algumas questões sobre o manguito rotador. Para a gente conseguir consolidar nossos conhecimentos sobre esse tema. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.